Perguntar, Lucas, quais são as formas geométricas e depois quais os animais. Tudo bem, Matheus? Figa lá, pessoal. Agora, mamãe, vai virar assim, hein? Vira pra mim, mãe, pra mim te perguntando. Assim, ó. Esse do cachorro, esse daqui. Espera aí. Vamos virar pra cá. Esse daqui. Qual é a forma geométrica? E aí? É retântica. É essa aqui, mãe? Cadado. Muito bem, e essa daqui? Não presta, não. E qual é a forma geométrica? É retântico. É não, é um círculo. Círculo. E esse daqui, que forma é essa? Não, mamãe. Tu fala tudo errado quando eu vou gravar. Esse é o triângulo. O triângulo e esse aqui é o retângulo. Agora fala pra mamãe. Vira pra cá, mamãe. Fala. Fala pra mim, cadê o cachorro? Só eu tenho essas visões. Só eu, só eu, só eu. E qual é a forma do cachorro? Eu tenho visão com ele. Hã? De bagunça agora. Qual a forma do cachorro? Só que eu cheguei a tempo. Então eu tirei ela. Assim que eu tirei ela, ele encostou lá. Quá? Quá. Quá? De bagunça. Qual a forma da coruja? É um círculo. Qual a forma do peixinho? Ela já pagou três meses e aluguel aí. É d'água. É não? Não, não. Então já tirou as folhas. Qual a forma do peixinho? Todo mundo liga. É um triângulo. É um triângulo. Triângulo. E o pinguim é um? É um. É um. É um. É um. Qual a forma geométrica? É um triângulo. Muito bem. E ele conseguiu. E aqui? E quais os animais são? Eu amo o pinguim. Muito bem. Diga tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Dota um beijo pro povo. Dota um beijo pro povo. Aqui, cara. No vídeo. Um beijo pro pessoal. Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Tchau, pessoal. Aqui, assim, ó. Olha pro vídeo, assim, ó. Tchau. Tchau. Tchau.